Minha vida eu mudei depois que eu me casei com a famosa Samara O povo tá falando que ela não tem vergonha na cara Mas é que eu não gosto de mulher certinha Eu gosto mesmo é da minha Samara toda safadinha Ai, ai, em cima da cama é gostoso demais O amor que ela faz Ela empina a bundinha, cara de safada Dá uma rebolada olhando pra trás Ai, ai, em cima da cama é gostoso demais O amor que ela faz Ela empina a bundinha, cara de safada Dá uma rebolada olhando pra trás Ô, Samara, meu amor, eu sei que você não tá me traindo O povo que fica mentindo Essa mulher é fiel Capinha na bundinha do lado e do outro Ela grita ai, ai, ai É gostoso demais o amor que ela faz Alguém me contou o que ela me enganou Que a Samara me trai É mentira do povo que fala demais De shortinho colado Bolsinha do lado chega na balada Requebra demais Dá uma rebolada, cara de safada olhando pra trás Ai, ai, em cima da cama é gostoso demais O amor que ela faz Ela empina a bundinha, cara de safada Dá uma rebolada olhando pra trás Ai, 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 em cima da cama é gostoso demais O amor que ela faz Ela empina a bundinha, cara de safada Dá uma rebolada olhando pra trás Música 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 Legenda por Sônia Ruberti